Essa é a frase do dia, minha mulher é meu pré-treino E às vezes o aquecimento também, muito bom, muito bom Ei, vamos falar sério aqui Eu fiquei de contar ontem pra vocês a história do apelido, do cintura, né? Aí a gente vai pra pergunta Por que que é difícil engordar, aliás, emagrecer da segunda vez Então vamos lá Pois bem A história do cintura foi o seguinte Na época que eu entrei na faculdade, ainda existia Escolhendo o professor Raimundo Um programa que hoje a militância ativista ia trucidar Bom dia, Fábio Kruzik, Chando Clare Muito bom vê-lo aqui Grande Duda Tá um bom treino aí Ô Cristina, você precisa trocar o óculos, hein, coração Só uma dica aí Passa um oftalmo Depois eu vou te passar um oftalmo bom Bom, vou contar a história aqui Senão eu vou ficar conversando com vocês Olha lá, seguinte Então, na época que eu entrei na faculdade, ainda existia escolhendo o professor Raimundo Um dos personagens era o Paulo Cintura E o Paulo Cintura Ele tinha um bordão Sabe o que é bordão? Bordão é uma frase feita Tipo Que nem o pessoal do Body Dreamer fala do Renatinho, do Cariani A qualidade Ou então o Igor Fina O Igor Fina, ele fica usando todos os nossos bordão Aquele moleque safado Moleque piranha Tá com dor de garganta Eu fico imitando todo mundo Veio o castigo Aí, meu Entrei na faculdade E aí Eu entrei já Eu tinha um físico Mais trabalhado, né Não pesava 100 quilos Mas eu pesava uns 92, 93 E tava Tava numa definição legal Porque Quando eu recebi a notícia que eu tinha passado na faculdade Cara, foram as melhores férias da minha vida Por quê? Porque ela ia começar em março O resultado tinha saído, acho que Final de dezembro Ou janeiro Uma coisa assim Então assim Tinha dois meses e meio Que eu não tinha o que fazer Estudar Estudar o quê? Porque eu tinha passado na faculdade Então, meu Eu treinei que nem um cavalo Eu não tinha namorada na época Aí que eu treinei, mano Então Eu acordava de manhã Nadava Quanta Nossa, quantas piscinas eu fazia? Eu fazia 20 piscinas De 50 Aí depois na hora do almoço Eu puxava um ferro E à noite Fazia jiu-jitsu com o pessoal da Lotus Lá de Marília Zé Júlio João Bosco Gustavo Muzi Meu primo Toda turminha E Aí, né Meu amigo Treinando assim, tá? Você fica esquisito Bem esquisito Eu sinto falta de nadar 20 piscinas Hoje eu acho que se eu nadar Meia piscina Eu ponho os bofos pra fora Eu gostava Aliás, eu vou ver se eu acho Uma foto pra vocês dessa época Eu tava careca Com um gilete na cabeça E eu não tinha barba Então eu parecia um alienígena Daí, meu Ah, Gabriel No quartel Essa é outra história Eu te conto quanto corria Mas tinha um tenente coronel Que, meu Gostava de me levar pra correr Ele queria ver eu esmigalhar E eu corri, cara Vou falar pra você Que foi feia coisa Mas aí Entrei na faculdade Então eu tava com o físico Bem trabalhado Tava bem definido Tava bem Bem diferente, né? Aí os caras começaram a zoar Ah! Ó o marombeiro Ó não sei o que E aí um dos moleques Soltou o Paulo Cintura Por quê? Porque tinha esse personagem Paulo Cintura Se vocês são Nasceram depois de 1990 Vocês não vão nem fazer Ideia de quem eu tô falando Mas procura aí no Google Paulo Cintura Procura um vídeo Ele vai falar Iê, iê Saúde é o que interessa O resto não tem pressa E aí ele faz assim Iê, iê E começaram a dar uma aula Lá de De aeróbica Na No meio da escolinha Do professor Raimundo Aí os caras Aí os caras começaram Ah! Paulo Cintura Paulo Cintura Paulo Cintura Paulo Cintura Aí veio Um veterano pra mim E falou assim Ô Calouro Como é que é seu nome? Eu falei É Paulo Aí ele Não, para Não precisa entrar na brincadeira Pra falar Como é que você chama? Eu falei É Paulo Ah Pra quê? Quá, 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 quá Olha, o doutor Cintura Vai passar pra te avaliar E o paciente Muito obrigado Doutor Cintura E aí às vezes Eu carimbava a receita Aí o paciente Olhava assim Você não é o doutor Cintura? Eu falei assim Sou Aí ele Mas aqui tá escrito Paulo Cavalcante Muse Eu falei É? É que eu não coloco No carimbo Ah, tá bom, tá bom Mas meu Eu acho Que tem cara Que estudou comigo Na minha sala Seis anos Que nem sabem o meu nome E acha que Paulo é apelido Eu juro por Deus Se for pegar os caras da faculdade Então Com certeza No exército Eu tinha outros apelidos No exército Eu tinha Anomalia Eu tinha Estranho O que mais? Qual que era o outro apelido? Coronel Camilo Me chamava assim Coronel Camilo Que ele me chamava Eu chamava de Estranho Anomalia Deformado Ou deformado Carioca Figura Coronel Camilo Cara Que pessoa sensacional Coronel Camilo Olha só Coronel Camilo Ele mora em Santos Hoje Pessoal Ele é meio gordinho Né? E às vezes Quando ele tá com o saco cheio Na casa dele Sabe o que ele faz? Ele pega um Uber E ele dirige Uber E olha que Que coincidência Uma vez Ele pegou Ele tava desse jeito Na casa dele Com o saco cheio Pegou o carro dele Falei Ah vou fazer um Uber Pra dar um rolê E aí ele pegou um cara Que era paciente Meu E o moleque Tava olhando lá Coisa material do consultório E tem uma pasta do consultório Né? Muse Aí esse paciente meu Falou assim Diz que O motorista do Uber Falou pra ele Ué? O que é esse Muse aí? Aí meu paciente falou Ah Paulo Muse É médico do esporte Ô Nayara Que bom que você tá viva Você me manda mais mensagem Mas eu te sigo no Instagram Eu vejo Você tá viva e jogando frescobol Todo dia Muito bom Muito bom Eu acho que você tem que entrar No campeonato de beat tênis Aproveitando que você tá nesse gás Aí ó Manda bala Eu acho que você ganha Entra com seu namorado de dupla Vocês vão ganhar Certeza Aí o Camilinho olhou Falou assim Meu O que que é esse negócio aí? Que que é essa Essa Esse Muse aí E aí meu paciente contou Que era eu Que ele fazia acompanhamento comigo Tererê Tererê Aí o Camilinho falou pra ele Porra Manda um abração pra ele Fala que o coronel Camilo Meu Se você Não Nayara Você vai conseguir É diferente Uma pessoa conseguiu tudo Como você conseguiu Isso aí não vai ser problema Aí meu O coronel Camilo Uma pessoa Se você Mora em Santos Se você conhece o Camilinho Coronel Camilo Falou que eu mandei um abração Pra ele Do tamanho dele Que olha Tá pra nascer Um cara figura e gente boa Que nem o Camilinho Gente Falar pra vocês Outro dia eu conto de exército Tá Mas Só resumindo Meus melhores amigos Assim Em quantidade Né Foram no exército Que eu conheci Então Tenente Fábio Tenente Mourão Na época Tenente Continho Que hoje já é Tenente Coronel Faz pouco tempo Coronel Continho Portanto Tenente Peixoto Peixotex Quem mais Tenente Ana Carla Coronel Camilo Capitão Luiz Quem mais O próprio Coronel Camilo Uma figura ímpar Que é o Coronel O Chosky Coronel Chochó Vocês me ajudaram A encontrar o filho dele Outro dia Não sei se vocês lembram disso O Carlinhos Eu guardo com muito carinho Se vocês tiverem oportunidade de servir o exército Não escuto Não escuto o que o povo fala não O pessoal fala que Que É perda de tempo Que é jogar um ano da vida fora Cara Não é nada disso Não é nada disso Pra mim Foi uma das melhores fases da minha vida E eu falei pra vocês Foram uns dois anos De Internato O R1 O R2 De ortopedia E o meu ano de exército Esses anos eu Se fosse pra viver minha vida Rodando nesses Três períodos Cara Eu estaria muito feliz Muito, muito, muito feliz Até porque No final do meu R2 Foi quando eu Eu reencontrei Roberta Carbonari E aí a gente Ficou junto pra valer Então Se você tiver a oportunidade De servir o exército Cara Esse cabelo tá uma merda Já cresceu Já E ainda vou fazer implante Falei pra vocês Que eu vou fazer implante Eu vou Vou deixar de ficar careca E aí Meu Se você tiver a oportunidade Pense duas vezes Tá Não escuta o pessoal Que não fez Escuta o pessoal Que fez Tá Se você gosta dessas Dessas putarias aí De novidade Quem não fez exército Não tem lugar de fala Vai tomar no cu E ponto final Eu fiz Ai ai É sério Lúcio Tá foda Tô Ficando velhinho Tô ficando carequinha Aí o Thiago Bianco Vai fazer Bom Tava devendo pra vocês A história disso Ah Tá Então vamos lá Por que Por que Engordar Pela segunda vez É mais difícil De emagrecer Então vamos lá Explico pra vocês Essa pergunta é ótima Quando você engorda Quando você engorda da primeira vez Você não tá só Bom Primeiro O adipócito Que é a célula de gordura Vamos começar daí Tá bom Vamos nivelar nosso conhecimento O adipócito Que é a célula de gordura Ele pode se dividir Ou ele pode se Hipertrofiar Sim Adipócito hipertrofia também Quando você faz muita ginástica Com a boca Comendo que nem um monstro Né Ele hipertrofia com força Mas o adipócito Ele também se divide Aí o que que acontece A primeira vez que você engorda Você divide adipócito E quando você emagrece A primeira vez que você engorda Você não desdivide esse adipócito E você não mata esse adipócito O adipócito Pessoal Ele é virtualmente imortal É foda matar adipócito Tá Então O que que acontece Quando você emagrece Da primeira vez Você Murcha o adipócito O que quer dizer Quer dizer que você não resolveu O seu problema de gordura Você só Deu uma escondida nele E aí É por isso que é muito mais fácil Você engordar Quando você já engordou A primeira vez Do que Se você nunca tivesse engordado Então se você não quer engordar Não deixe engordar Da primeira vez Não pense que Engordar e emagrecer É um processo que você faz Com fácil Com facilidade Né Como é que funciona Como é que funciona A limpa Pois bem Então você Tem muito mais facilidade De engordar Depois que você já engordou Alguma vez Né Porque você tem Os adipócitos lá Pronto para hipertrofiarem E sabe o que que é foda Esses adipócitos Eles vão hipertrofiar Mesmo que em vigência De baixa caloria Puta Agora você vai ficar louco Né Você vai falar Meu Mas se eu estou consumindo Baixa caloria Como assim Que eu vou fazer gordura Simples Toda vez que você Dá estímulos Para diminuição Da sua velocidade Metabólica O teu corpo Ele sempre tende A te deixar Em superávit E para isso Ele vai diminuir Sua força física Ele vai diminuir Sua capacidade física Ele vai diminuir Sua endurance Ele vai diminuir Sua disposição Ele vai diminuir Até o seu Raciocínio e cognição Porque 30% Da energia Que você gasta Pelo menos É o seu cérebro Que queima Por dia Em relação Ao que você consome Tá Ou seja 30% Do seu VET Seu volume energético Total Quem queima O seu cérebro Eu sei Que vocês conhecem Muita gente Que no máximo Queima 1% Do que gasta Né E que O intestino Queima muito mais Mas vamos parar Esse assassino Por aqui Senão a gente Vai sair do assunto E aí Você começa A ficar naquela situação Que mesmo quando você Come pouco Você engorda Você sempre vai ter Aquela gordurinha Sobrando E por que é difícil Fazer isso Difícil Corrigir isso Porque aí A correção energética É mais difícil Você tem que dar Menos caloria Mas você não pode dar Tão pouca caloria Que faria a sua velocidade Metabólica cair Então você fica Num equilíbrio E esse equilíbrio Ele tem que ser entendido Como algo Que precisa ser sustentado Então se você Causa um desequilíbrio Por exemplo Ah vou ficar sem comer Você perde músculo E engorda Olha que legal Não é isso que acontece Com você Ah eu faço dieta Eu perco músculo E engordo Ah eu volto a comer Eu ganho gordura E não ganho massa É isso que acontece Não é Porque essa Esse é o Metabolic challenge Né Ou desafio metabólico Como queira Por isso que é muito Mais difícil Emagrecer Uma segunda vez Você tem essa situação Que você tem que Olhar E a lipo Né Você fala Ah o médico do esporte É contra a lipo Negativo Eu programo Para os meus pacientes Fazerem lipo Sim Lógico Ué Esse é o resultado Que ele quer Estético E ele tem Uma gordura Num ponto Específico Do 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 corpo Você tem que entender Que algumas vezes Se você apertar Com a dieta Ou o treino Você vai ter que Perder músculo Para tirar aquela gordura Você também Pode ter que Colocar essa pessoa Numa situação Insustentável De dieta e treino Para que ela não volte A desenvolvê-la Então nesses casos Quando a pessoa pergunta Eu falo Podemos fazer Só que aí O que acontece Com a lipo Pessoal Isso é importante Isso é uma coisa Que eu e o Guilherme Vamos fazer uma live Ainda Para trazer Um cirurgião plástico Que trabalha com a gente Que é o Renato Fuzaro Que é um puta cara bom Né E aí Ele vai falar Para vocês O quanto é importante Para você fazer Um preparo Para a sua lipo Por que? Pensa o seguinte A cânula É uma só Tá Você tem cânula Mais grossa Cânula mais fina Se você tiver Que passar Num tecido Muito grande Uma cânula Por mais grossa Que ela seja Ela vai fazer Milhares De centenas De furos Ali Né E isso vai fazer Com que você tenha Uma facilidade Para desenvolver Por exemplo Uma fibrose Sem falar Que se você Tá inchado Que é o que muita gente faz Né Programa lipo Ah eu vou fazer lipo Dia 5 de maio E tá em tipo Fevereiro Vou comer tudo Que eu quero Fode animal Por quê? Porque a pessoa Ganha mais gordura ainda Tem mais coisa Para tirar E você tem um limite De gordura Que você pode tirar Esse limite É referente Ao seu peso Então se você Ganha gordura Antes de fazer Sua lipo Você tá fudido Porque vai poder Tirar menos gordura Do que tiraria Se você não Tivesse feito isso Ah E assim Pensa que aquele Volume de gordura Tá cheio De célula inchada Então Quando você pega Por exemplo Ah Um milímetro cúbico Quantas células tem? Se essa célula Tiver inchada Vai ter menos células Do que se essa célula Tiver murcha Concorda? Num milímetro cúbico Cabe um monte De célula murchinha Mas Não cabe Tanta célula inchada Então o que a gente Faz com o paciente? A gente dá Uma secada rápida Uma desinchada Nessa célula E aí Pum Faz ali Por quê? Porque aí você Tira o máximo De célula possível E tem uma outra coisa Beleza Beleza pessoal Estética É pele Quanto menos Você precisar Chegar perto da pele Melhor é o resultado Da lipo Por quê? Quando um médico Faz uma lipocirurgia Uma lipoaspiração Você sabe como Que ele faz? Pensa o seguinte Aqui Tá fácil O músculo Tá? Aqui tá a pele E no meio aqui Tá a gordura Onde tá a minha cabeça Tá bom? O que que o médico Pode tirar Tranquilamente Que vai ficar Legal o resultado O terço Inferior Aproximar a pele Esses dois terços Aqui Que estão Perto Perdão Perto do músculo Esses dois terços Aqui Que estão na parte Superior Perto da pele Perto da pele Pele e músculo Tá? Dois terços Superior Esse dois terços Superior O médico Não mexe Ele mexe Esse terço Inferior aqui Aí ele tira Tudo daqui Aí a pele Assenta E a pele Cola Sem fibrose Ou com muito menos Chance de fibrose Por isso que você vê Que tem gente Que faz lipo E fica do caralho Fica animal E tem gente Que faz lipo E fica uma merda Fica aquela pele Que parece tudo Um tecido engrovinhado Assim Você olha assim E fala Ai lipo Cara Eu vejo barriga de lipo A quilômetros De distância Quilômetros Então eu não sou Contra lipo Tem paciente Que eu admito No consultório Só pra preparar Pra uma lipo Que ele já tem Tempo certo Então O Fusara Me manda Fala Vou fazer lipo Nesse cara Sei lá Julho A gente tá Em maio Vê o que Que dá pra tirar Pra gente fazer O mínimo De alteração Possível Meu Aí já vai E entra E sabe o que Que a gente Começou a descobrir Como você Tira gordura Você modifica O que é A A A inflamação Por quê? Porque gordura Causa inflamação Então quando você Perde gordura Diminui a inflamação Pois bem Sabe a fibrose São os tecidos De colagem Que vão sendo Desenvolvidos Entre Os espaços Que foram criados Por conta Do trauma cirúrgico Pois bem Essa fibrose Ela Essa fibrose Ela tende a diminuir Porque O que que acontece Você tem uma Você tem uma Uma É Como fala Você tem uma diminuição Dessa inflamação Que você já tirou Tecido gorduroso E isso quer dizer Que no pós-operatório Menos inflamação Significa Menor risco De fibrose Então você tem que pensar Que a lipoaspiração Ela faz parte De um contexto Maior Você tem que fazer Uma preparação Para essa lipoaspiração Onde você tenha Uma possibilidade De murchar A célula Diminuir A inflamação Controlar A alimentação Aí você vai Para a cirurgia Aí o resultado Fica sensacional Até porque O que que acontece No pós-cirúrgico Por conta do manejo Da dor Fica muito difícil Você controlar O teu apetite É foda Fazer dieta Quando você está Com dor E aí meu Se você Não fizer Dieta Depois que você Fizer a cirurgia Você vai engordar Tudo Por quê? Porque pessoal A cirurgia plástica A lipoaspiração Você vai ver O resultado final Dela Depois de seis Nove meses Se você quer ver O resultado Da cirurgia plástica Que você vai ter Dali uns nove meses O que que você faz? Você pede para o médico Tirar uma foto Exatamente quando ele Terminou a cirurgia Assim que ele Terminou a cirurgia Assim que ele Termina a cirurgia É como você vai ficar Daqui mais ou menos Nove meses Tá? Que é quando você Atinge o pico Do resultado Do negócio Tá? Então pensa Precisa de Mindsetting Para fazer lipo Não é só ter dinheiro Viu? Por quê? Porque aí Quais são As duas Grandes cagadas Da lipo A primeira O cara que fala assim Ah, vou fazer lipo Então foda-se Essa é a primeira Essa O cara vai engordar Tanto que Quando ele fizer lipo Ele vai ficar igual Ao que ele tava Segunda Ah, eu fiz lipo Então agora eu posso comer Parabéns Se regaçou Além de você engordar Tudo de novo Nesse período Onde você tá consolidando O efeito da lipo Você tá aumentando Sua inflamação Você tá criando fibrose E você tá ganhando Uma gordura ruim Por quê? Realmente No lugar que você Tirou aquele adipócito Ele vai ter mais Dificuldade de desenvolver E aí você cria Uma coisa que Pouco médico comenta Que é a síndrome Metabólica Pós-lipoaspiração Como você Não tem mais Célula de gordura Subcutânea Que é uma célula De gordura Menos inflamatória E que portanto Não causa Tanto problema Do seu Na sua parte Metabólica Exatamente Caio Você ganha Gordura visceral E quando você Ganha gordura visceral Aí vem Resistência periférica Insulina Aumento da pressão arterial Pode vir um diabetes Com o tempo E aí meu amigo Pra você emagrecer Você vai Pastar E o físico Fica aquele físico Pós-lipo Que engordou Com aquela barriga Inchada Estufada Dura Fica pior Do que tava Porque aí Pensa aqui Principalmente mulher Que mulher Quando tira A gordura subcutânea Tira aquela pele Fina E fica aquela Barriga dura Estufada Vocês já viram isso A mulher fica igual Um barrilzinho E o homem O homem começa A ficar com aquela Barriga dura Inchada Entendeu Então meu Assim Lipo Ela é um pacote Tá É que nem eu Falo pra vocês Ah eu quero Usar esteroides Esteroides Você quer mesmo Você quer correr Esse risco Saiba Você pode ter Disfunção erétil Deslipidemia Alteração coaguladora Você vai ter Alteração do humor Né Então Isso é o que vai Tá Então é o pacote Dieta obrigatória Exercício aeróbico É obrigatório Musculação É obrigatório Né Então É o pacotão Você vai fazer lipo É o mesmo pacote Você tá comprando o pacote Você vai ter que fazer dieta pré Vai ter que fazer dieta pós Vai ter que fazer exercício Para um caramba E vai ter que cuidar De uma coisa mais difícil Que é a inflamação Boa Daiane Boa E pra cuidar dessa inflamação O que que é foda Se você dormir mal Se aumenta a sua inflamação Se você não comer fracionadamente Você aumenta a sua inflamação Se você fumar Você joga a sua inflamação no talo Se você consumir álcool Você aumenta a sua inflamação Então tudo isso Piora a sua inflamação Por isso que você vê Que a maioria das pessoas Que fazem lipo Não ficam bonitas Elas ficam Piores Elas ficam esquisitas Por quê? Porque é uma coisa que engorda torto E aí vira aquele demônio Que você fala Meu, cadê? Então Isso vocês tem que ter na cabeça Seu objetivo é fazer uma lipoestética Jamais Vou te Te Reduzir Vou te diminuir Vou te julgar Eu acho que se isso vai te trazer satisfação Cara Faça Mas faça com consciência Você sabe que você está comprando A condição pra você Ganhar a estética que você quer Não é ter dinheiro pra pagar lipo É você conseguir fazer Essas três coisas Dieta pré Dieta pós E manejo da inflamação Se você não fizer isso Esquece Você vai ter um resultado Horrível Olha na rua Você vai saber certinho Quem fez lipo Quem não fez Olha no clube Olha na piscina Fala pra mim É bonito? Aquilo é estética? Então Mesmo pra você fazer isso Você tem que mudar Seu comportamento Porque se você não mudar Seu comportamento Você vai ter Uma Resultado De Mercadoria Combinado? Combinado? Vocês vão cuidar disso Tá? Então Eu tô com vocês O médico Ele tem que estar Junto com o paciente Então Vocês querem fazer? Bora Vamos lá Você não quer fazer? Bora também Vamos lá Agora Eu estar contigo Não quer dizer Que eu concorde Do jeito que você Quer fazer Porque se você Quiser fazer cagada Aí não conte comigo Aí Tô muito Fora dessa Me inclua Fora dessa Veja Não tô estimulando Ninguém sair daí Vou sair fazer uma lipo Mas eu quero que a galera Que pense em fazer lipo Primeiro Entenda que Não existe nenhum julgamento Que caiba se Que você quer ou não quer Se é problema seu Tá? Então Não aceite Ninguém falar pra você Se é isso Se é aquilo Não aceite Ninguém tem que se meter Com sua vida Tá? Segundo Você tem que pensar No que você tá fazendo Porque o jeito De você fazer Importa sim Então Não vai me fazer cagado Então Ah Decidi que vou fazer Beleza Tenha grana Tenha cirurgião Vai fazendo Um bom hospital Vai fazer De uma forma segura Não vai fazer Em clínica Tá? Vai fazendo No hospital Com anestesia Tá? Aí Beleza Só que Saiba Disso Você tá comprando Um pacote O que custa pra você? É o dinheiro que você tá pagando Fazer ali? Não É você Abrir mão De fazer Tudo aquilo Que você sempre fez Pra conquistar Essa gordura Que você tem Então Fazendo o lipo Meu irmão Não muda só o corpo Tem que mudar aqui Tem que mudar A atitude Porque senão Vai virar um monstrão Um monstrão de feio Tá bom? Ah Ai que bom Bom falar isso Faz tempo que Que esse assunto Às vezes pula Aqui na Nas lives Às vezes eu acho Que vocês são Às vezes eu acho Que vocês pensam Que eu sou meio Chita Que meu Tem que É Tudo tem que ser Com dor Com esforço Galera Não é isso As coisas Tem que serem Certas Até porque Se a dor Se a esforço Depende de pessoa Tem gente Que você manda Fazer dieta Não é esforço Nenhum Mas você manda Treinar Puta que pariu O contrário Também é verdadeiro Tem gente Que você manda Treinar Reba Adoro Mas manda Fazer dieta Ah puta que pariu Quer fazer lipo Sabe quem Que você vai Procurar Em primeiro lugar Um nutricionista Sim Senão você vai Cagar o resultado Primeira pessoa Que você vai Perguntar Aí você vai Fazer um planejamento Pra você Primeiro regular O que você come Senão você perde A sua lipo Nas primeiras Três semanas Quatro semanas Do pós-operatório Você já Rapidinho Vai parecer Que você nem Operou Aí Ó O golpe Tá aí Cai quem Quer Fica aquela História Assim de Ai é que eu Tô inchado Dali Ai é que eu Vou precisar Fazer um retoque Meu irmão Para de se enganar Para de se enganar Tá Não pode se enganar Fazer o que você quiser Menos se enganar Tá Quer fazer a lipo Faz a lipo Mas não se engana Tá É nesse nível De comprometimento O meu problema É o Doritos Puta Doritos é gostoso Não é Cris Abdominoplastia Então tirar o excesso De pele Olha só Tirar o excesso De pele A gente vê mais No pessoal Que faz cirurgia Bariátrica Aquelas mais agressivas Tem um perdo De peso Mais Intensa E que realmente Eram pessoas Que tinham Muito peso 150 170 quilos Né Aí Também Lembra que Quando você vai fazer Uma cirurgia dessa Você troca Uma forma Que você não gosta Por uma cicatriz Que você não vai gostar Combinado E aí Eu vou fazer Um pedido pessoal Para vocês Gente Minha opinião Tá bom Eu acho a coisa Mais feia Do mundo Quem faz Tatuagem Cicatriz De verdade Principalmente Quando faz Na barriga Se a tua intenção É esconder Você está fazendo O contrário Você está chamando A atenção Para aquilo Nossa O que é aquilo Na hora você vê Que tem uma cicatriz Ali Então pelo amor De Deus Não façam Tatuagem Cicatriz Pelo amor De Deus É assim Grita A cicatriz E eu falo Para vocês Que eu sou Cheio de cirurgia Eu sou Cheio de cicatriz Faz parte Ó Desde aqui Que eu operei Julho passado Lembra que eu falei Para vocês Que eu tive uma lesão No bíceps Está aqui Cicatriz Faz parte A cicatriz Ela é menos feia Do que a tentativa De você escondê-la Tá E aí O que você precisa Você precisa De um bom dermato Que vai tratar Essa cicatriz Até ficar um sinal Funciona Fica muito legal Tem muito dermato Que Inclusive meu irmão Mas não estou vendendo O peixe dele não Estou falando na real Que opera cicatriz Para refazer cicatriz Ná E modéstia a parte Meu irmão é foda Ele Meu Moleque é bizarro Então Os dermatos Eles operam As cicatrizes Eles fazem tratamento Com laser Um monte de coisa É muito legal Trata cicatriz Tá Eu também acho Eu acho que cicatriz É o símbolo do guerreiro Tá certo Nadir Aí você representou Eu acho que homem Tem cicatriz Tá Mas tudo bem Se você não gosta Agora Não vai Não vai Tentar esconder Tentar esconder cicatriz Com tatuagem Você vai mais chamar atenção Você não faz tatuagem Para marcar uma coisa No seu corpo Não é uma atenção Que você quer Com determinada Uma determinada coisa Da sua vida Ou uma arte Na pele Enfim O que quer que seja Então Se eu fizer uma cicatriz Em cima Uma tatuagem Em cima De uma cicatriz É o que você está fazendo Certo Gente Preciso treinar Porque ainda tem que fazer A mudança aqui de casa Tá Então Aguardem Cenas dos próximos capítulos Tá Essa semana Eu vou trazer O Jean Dr. Ian Surf Para falar de medicina esportiva Para vocês Vou combinar Com o Guilherme Para ele falar De estética Para vocês Faz tempo Que ele não troca ideia Com vocês Eu estou vendo Vocês estão meio perdidos E vou trazer o Fuzaro Para falar De Cirurgia plástica Para vocês Tá bom Prometo Logo menos Traga esse pessoal Tá Dica para o vestibulando Gabriel HCC Hora de cu na cadeira Senta e estuda Essa porra É assim que funciona Não tem como glamourizar isso Velho Trabaia Lógico que é guerreiro Boris Todos somos guerreiros coreanos Todos somos I got a go Beijo para vocês Um ótimo dia Mensagens importantes Hoje Bye bye